Música Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra a ministra de Estado, substituta das relações exteriores, a embaixadora Maria Laura da Rocha. É uma grande satisfação receber em Brasília a ministra dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Aniken Huitfeld. Trata-se da primeira visita de chanceler da Noruega ao Brasil desde 2014. A visita da ministra insere-se em contexto de retomada das relações bilaterais com a Noruega. Em julho, o presidente Lula e o primeiro-ministro Jonas Gartstor conversaram por telefone e em setembro mantiveram o encontro pessoal à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. O ministro Mauro Vieira e a ministra Huitfeld encontraram-se em fevereiro à margem da Conferência de Segurança de Munique. Nossos países mantêm uma forte parceria em meio ambiente. Agradeço à Noruega pelas contribuições ao Fundo Amazônia, que já ultrapassam a marca de 3 bilhões de reais. Considerando os recursos já recebidos pelo fundo, as doações norueguesas representam mais de 90% do total. Estamos comprometidos em aprofundar ainda mais essa parceria, não só na preservação da Amazônia, mas também na transição energética, na promoção da economia sustentável dos oceanos, entre outros temas de interesse comum. Saúdo também os numerosos investimentos noruegueses em nosso país, em setores estratégicos, como energia e produção de fertilizantes. Em 2021, os investimentos diretos noruegueses no Brasil alcançaram, pelo critério de controlador final, 16,5 bilhões de dólares, sendo o 15º maior entre todos os países. Temos interesse em expandir e diversificar esses investimentos, sobretudo para a produção de energias renováveis. Em termos de comércio, as exportações brasileiras para a Noruega cresceram 7,5% de janeiro a setembro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022, chegando a mais de 1 bilhão de dólares. O Brasil está engajado em concluir as negociações do Acordo Mercosul-EFTA, que, quando em vigor, poderá impulsionar nosso comércio bilateral. Ainda sobre temas comerciais, concordamos em negociar a renovação do Memorando de Entendimento sobre Transporte Marítimo. Ressalto que todos os temas bilaterais mencionados e outros constam em comunicado conjunto, que será publicado hoje no site do Itamaraty. Dando seguimento às conversas entre o presidente Lula e o primeiro-ministro, Garstor, eu e a ministra Ruitfeld conversamos sobre a congruência entre o Brasil e a Noruega como países promotores da paz, tanto historicamente quanto na atualidade. Reforçamos nossa intenção de fortalecer o diálogo para buscar, na busca por soluções diplomáticas em conflitos pelo mundo. Debatemos, nesse contexto, assuntos como a crise na Ucrânia, as negociações de paz na Colômbia e a situação em Israel e na Palestina. Com relação a este último tema, ao lamentar profundamente a perda de vidas, reiterei à ministra Ruitfeld a condenação do governo brasileiro aos ataques contra civis. Sublinhei que as partes devem se abster da violência e cumprir suas obrigações perante o direito internacional humanitário. Reiteramos nossa total solidariedade aos familiares das vítimas desses enfrentamentos e nossas condolências às famílias dos cidadãos brasileiros Hanani Glaser e Bruna Valenano, vítimas dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Enfatizei que o Brasil conclamou todos a máxima contenção para evitar uma escalada com consequências imprevisíveis para a paz e a segurança internacional. É urgente desbloquear o processo de paz. O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com um Estado palestino economicamente viável, convivendo em paz e segurança com Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Muito obrigada. Ouviremos agora a ministra dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Aniken Bietfeld. Obrigada, Aniken Bietfeld. Ouviremos agora a ministra dos Negócios Estrangeiros. Ouviremos agora a ministra dos Negócios Estrangeiros. Aniken Bietfeld. Aniken Bietfeld. Ouviremos agora a ministra dos Negócios Estrangeiros. working very, very closely. We are both oil and gas-producing nations, but we are heading for a renewable future. And Norway and Brazil are long-standing partners. We share common values, social inclusions. We both have strong labor parties. Democracy also, and human rights is on our agenda. This year, we mark 15 years of cooperation on the Amazon Fund. So, I really applaud Brazil's leadership on protecting the Amazon. And congratulations on reducing deforestation significantly. So, I think Brazil is a leading role on this continent when it comes to reducing deforestation. I was talking about the green transition. And also, in the Security Council, we have very many of the same priorities. We promote diplomacy, multilateral organizations. That's very strong on our agenda. And today, we also discussed this discussion and the brutal reality developing on the ground between in the Middle East. The situation is terrifying for both the Israeli and Palestinian population. And I understand that Brazilian nations are among those missing and one person confined from dead after Hamas attacks in Israel. So, let me convey my sympathy to you and the Brazilian people during this very, very difficult time. I hope any Brazilian missing are in good condition and can be reunited with their loved ones soon. Nowhere has strongly condemned Hamas attacks against Israeli civilians. and we have called for an immediate halt to the attack and violence. We are also very concerned about the many civilian Palestinians in Gaza. So, civilians must be protected and all hostages must be released immediately, including Brazilian people. So, Norway is in contact with the various sides in this conflict, including Hamas. So, we deliver a very clear message and call for de-escalation of the situation. And as President of the Security Council, I want to thank Brazil for chairing the emergency meeting taking place on Sunday because this situation is very high on the agenda and I fully support the efforts of the Brazil as President and the UN to de-escalate the situation. In the long term, there is only one alternative and that's political talk and the international community must come together to push towards that end. So, right now, Norway has strongly condemned Hamas a attack against civilian Israeli and we have called for an immediate halt to the attacks and violence. Thank you. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia.